Oi gente, tudo bem com vocês? Se tem uma coisa que é desconfortável e incomoda bastante é a tal da coceira no couro cabeludo. Meu Deus, como que isso incomoda? Só quem já passou ou quem passa por isso atualmente pode realmente falar o quanto que isso é chato e incomoda bastante. Eu passei por esse efeito, esse estado de coceira, 2010, 2011, meu cabelo, minha cabeça coçava de uma forma assim absurda. Acabei de lavar o cabelo, passava assim alguns minutos, saiba lá, coçando, coçando, coçando. Não é aquela coceirinha que você sente dois dias, três dias após lavar o cabelo. É aquela coceirinha assim que ela surge, você acabou de lavar e lavou muito bem, mas ela tá lá presente, coça, coça, coça até ferir. Terrível. E aqui nesse vídeo eu vou contar qual que foi a minha experiência com isso, o que que eu usei pra poder solucionar em meu cabelo, tá? Eu não procurei médico, eu tentei de alguma forma realmente solucionar isso e pra mim deu certo. Então aqui eu vou contar realmente o que que eu fiz pra poder me ajudar a solucionar isso. A primeira coisa foi usar shampoo que era voltado pra cuidados com couro cabeludo. E de todos os que eu usei, gente, o único que eu realmente senti uma solução pra mim foi Reden Chodras. Esse aqui no caso é um outro shampoo, só tô mostrando pra vocês poderem ver a embalagem. Mas a Reden Chodras tem um shampoo que é próprio anti-coceira. Eu vou colocar a fotinha dele aqui, ó, certinho pra vocês poderem ver. Gente, é um shampoo que foi o único realmente que eu senti. Falei, gente, ó, além de refrescar o meu couro cabeludo, ele também aliviou, assim, demais, demais mesmo, aquelas sensações de coceira, aos poucos reparando. Então foi um dos que ajudou. É um shampoo, sim, que contém sulfato, mas é um shampoo que eu posso garantir, gente. Quem já usou, eu sei que tá aqui assistindo o meu vídeo e vai falar aqui embaixo. Cássia, esse shampoo não resseca. Eu posso garantir que ele não resseca. Ele limpa e hidrata de uma forma que é impressionante. Ele faz uma espuma que é muito cremosa e, sim, eu indico ele pra essa ação de coceira no couro cabeludo. Ele é muito bom. Em parceria com isso aqui, eu usava também esfoliante capilar. E no caso esfoliante, era a base de shampoo também. Era um esfoliante da garrafinha Ox Preta. Vou colocar a minha fotinha dela aqui, ó. Esse esfoliante, eu não sei se ele existe. Atualmente tem tempo que eu não vejo ele nas lojas. Mas era um esfoliante que é assim, ele era transparente e você via os grãozinhos. Como que eu fazia? Eu pegava uma garrafinha, umedecia apenas o couro cabeludo. Aí pegava esse shampoo, abria, assim, um caminho, aplicava e vinha. Massagiava bastante com o cabelo úmido apenas na raiz, porque o meu foco era aqui. Era aqui, no couro cabeludo. Ok. Massagiava bastante, deixava lá agir por uns 5 minutinhos. Aí eu enxaguava e lavava normalmente. Após isso, eu vinha com um tônico capilar. O tônico que eu vou mostrar aqui, infelizmente, pelo que eu já vi aqui na internet, ele não existe mais. Mas foi o que eu usei na época, que é da Mutare, gente. Esse tônico aqui, ele é a base de extrato de abacaxi, cupuaçu, jaborandi e confrei. Ele dá, assim, uma refrescância que era uma coisa, assim, fascinante. Eu comprei ele em salão na época e que tônico bom, gente. Ele é um tônico que é liberado. Pelo que eu vi aqui, infelizmente, ele já não existe mais. Mas, no caso, pra quem tem a coceira hoje, uma coisa que eu posso indicar pra vocês, que é fácil de achar, é vinagre de maçã. Você vai misturar um pouquinho de vinagre, a mesma quantidade, com água filtrada. Aplicar, massagear, logo depois de lavar, tá, gente? Lava o cabelo, mistura água e vinagre de maçã em mesma quantidade, aplica, massageia. Aí, depois, você vem com a sua máscara hidrata, que era o que eu fazia na época. Eu aplicava ele no couro, aí eu vinha com a máscara nos fios, massageiava. Ficava lá, mais ou menos, uns 15 minutinhos, dependendo do tempo da máscara, né, é claro. Depois, enxaguava. O vinagre não vai ficar no seu cabelo, tá? Você vai aplicar, massagear e depois retirar. É uma solução que é rápida, é barata e você encontra em qualquer supermercado. Pode ser em qualquer marca. Uma coisa também que é bacana hoje, que tem, é a máscara da Novex, tá? Eu não posso afirmar tranquilamente que ela vai remover essa coceira do seu couro cabeludo, mas pra mim é uma opção muito boa pelo seguinte fato. Naquela época, eu usava shampoo que tinha esses grãozinhos de areia. E, gente, o shampoo lavava até a alma, né? Ele era transparente e ainda tinha os grãozinhos. Então, assim, era um shampoo que eu tinha que hidratar depois. Esse aqui, no caso, essa máscara, você lava o cabelo normalmente, você aplica ela no couro cabeludo e massageia bastante. O bom é que ela, além de esfoliar, ela também hidrata. Então, pra mim, é por isso que eu indico ela pra vocês tranquilamente, tá? Eu gostei demais dessa máscara pra poder fazer isso. Hoje, eu não sinto mais aquela coceira que eu sentia antes. O que eu sinto hoje é uma coceira normal, dois, três dias após lavar o cabelo, o que é totalmente normal. Mas, você pode tentar, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, e se insistirem os sintomas, aquela velha pagana, né? Um médico deverá ser consultado, porque, gente, aqui eu contei o que eu fiz com relação ao shampoo, ao esfoliante e também ao tônico, tá? Eu aconselho demais esse shampoo, realmente, ele vale a pena sim. É um shampoo que é muito bom e garanto que não resseca em nada mesmo. Se você, por acaso, já teve, assim, alguma situação de coceira, me conte aqui embaixo como que foi que você solucinou. Eu quero ajudar mais pessoas nesse problema, porque eu sei, gente, que isso incomoda. Bastante, tá? Então, conte aqui embaixo qual foi a sua experiência, o que foi que você fez, o que foi que aconteceu. Porque, assim, eu não sei o que foi que aconteceu comigo, mas isso aqui, pra mim, foi solução pro meu problema, tá? Então, é esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Um beijão com Deus. Tchauzinho. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho